Olá pessoal é Pior aqui de volta desta vez que um videozinho a mostrar-vos aqui o master dungeon com o meu Monk com o set de Sonoko esta é a forma mais mais fácil de completarem o vosso Season Journey Challenge vocês vão ter que fazer completar o set dungeon em primeiro basta completar portanto para a primeira etapa do Challenge vocês só precisam completar portanto só precisam de matar aquele conjunto de Momos no tempo limite quando chegarem ao segundo Challenge em que tem que voltar a fazer dungeon nesta vez já precisam fazer a Master Dungeon e o Master Dungeon implica que vocês tenham que fazer todos os objetivos da dungeon com este set é relativamente fácil não é que seja fácil eu não consegui fazer logo a primeira neste video que eu gravei aqui até vocês vão ver eu achei piada e estou-vos a deixar porque foi mesmo no limite que eu falhei foi por um segundo que eu falhei mas ainda tive aqui algumas tentativas basicamente para vocês conseguirem fazer aqui a set dungeon precisam de ter o set completo para conseguir entrar na dungeon o set de Sonoko depois precisam de ter o cinto é muito importante terem um cinto vocês vão ter que manter o Sweeping Wind ativo durante a dungeon toda o belt permite-vos que vocês facilmente tenham o Sweeping Wind sempre ativo porque sempre que estiverem fora de combate ele está sempre a regenerar os tacos do Sweeping Wing ao mesmo tempo vocês vão ter que usar o decoy do bónus set do segundo bónus set para fazer aqui um dos objetivos vocês têm que matar 5 vezes um grupo de 20 mobs com um intervalo de no máximo 6 segundos usando o decoy e para isso vocês têm que chegar ao pé de um grupo como vocês podem ver aqui no video vocês têm que chegar ao pé de um grupo de mobs e deixar que o Sweeping não podem atacar com o wave of lightning vão ter que deixar que o Sweeping Wind ativa o decoy e o decoy é que tem que matar as mobs é muito importante vocês têm que fazer isso pelo menos 5 vezes assim que tenham morto 20 mobs e o contador resetar o que eu aconselho é vocês têm muito pouco tempo 4 minutos é muito apertado vocês têm que limpar os mobs todos do mapa portanto assim que fizerem 20 mobs com o decoy limpem rapidamente o resto passem para o próximo grupo é preferível limpar rapidamente o resto com o wave of light e passar para o próximo grupo e quando voltarem a ter um grupo voltarem a tentar usar o decoy durante quando estiverem a tentar fazer a explosão com o decoy vão clicando no Sweeping Wind porque visto que estão a levar dano o Sweeping Wind não está a regenerar com o cinto portanto estejam sempre a clicar para regenerar e não perderem o primeiro objetivo que é manter o Sweeping Wind sempre vocês vão ter que tentar algumas vezes para conseguir perceber qual é o melhor caminho para limpar para fazer o objetivo e limpar o mapa dentro do tempo vocês vão ter que limpar as mobs todas portanto não podem dar para trás e para frente tem que ter certeza que ao passar pela dungeon estão a matar tudo não deixam nada para trás e ao mesmo tempo garantir com o decoy assim que tiverem um decoy passem para full clear e usem só o wave of light e limpem rapidamente o resto das mobs sempre que apanharem uma mob mais forte destruam logo o Sweeping com o wave of light não estejam a perder tempo e pronto pessoal é relativamente fácil de conseguir fazer é só terem as peças todas vocês podem ver aí o meu build anterior vocês conseguem fazer isto com a starter build não precisa de nenhuma build exagerada vocês têm que usar o set do sonoco e o belt o truque aqui é usar o belt e depois com o wave of light limpam os restantes mobs lá pessoal até a próxima já sabem deixem aí um likezinho se gostaram deste vídeo e subscrevam para mais vídeos do diabo e de outros jogos e grande abraço então se juntos eu vou contar para mais vídeos